O nosso primeiro contato, nosso primeiro contrato com o CTC foi em 2014, então de 2014 para cá, a gente veio plantando os primeiros viveiros e hoje a gente já tem um share considerável do CTC no grupo. E a gente vem multiplicando materiais, ano após ano a gente vem crescendo com essa multiplicação dos materiais CTC principalmente a variedade 9001, pelo que a gente tem visto nesses anos que a gente começou a introduzir as variedades transgênicas a gente resolveu esse problema, então a gente tem condição de entregar um material praticamente zero de broca. A grande vantagem que a gente tem com manejando um canavial de cana BT, eu consigo dar mais atenção com a minha equipe de praga em outras áreas que eu não tenho a condição de ter uma situação como essa. Hoje o levantamento de broca exige uma demanda da minha equipe de estar fazendo esses levantamentos que eu não me preocupo muito em áreas com BT e também na parte de aplicação. Eu não tenho necessidade de estar colocando um talhão como esse, uma fazenda como essa na programação para estar aplicando inseticida com o objetivo de matar a broca, porque eu não tenho broca aqui. Nossa experiência com a 9001 BT, nós chegamos no campo, rachamos cana e vemos canas livres de broca. É comprovar a eficiência da 9001 BT, entregando uma matéria-prima de maior qualidade e assim gerando maior lucratividade para a companhia.